Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela O Clone, Zoraide descobrirá um segredo cameludo sobre Rania e seu filho. A mulher, então cansada de ver Jade sofrendo e passando por tantas injustiças, acabará colocando a boca no trombone e fará uma grande revelação, deixando Saide de cabelos em pé. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela O Clone, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim, o YouTube teve um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja gostando e assistindo a novela. A propósito, você gostaria que Saide e Jade voltassem a ficar juntos? Ou acha que não tem nada a ver mais este casal? Além disso, qual segredo você acha que Zoraide descobrirá sobre a vida de Rania? Acham que a mulher terá mesmo coragem de jogar tudo no ventilador? Sim ou não? Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e palpites que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela O Clone, um grande segredo sobre o bebê de Rania será revelado e a mulher acabará sofrendo sérias consequências. Quem dará com a língua entre os dentes será Sorad e jogará toda a verdade no ventilador, fazendo com que Saide fique possesso de ódio. Mas as coisas só ficarão cada vez piores, pois quando Rania ter o seu segredo exposto, a mulher ainda acabará levando uma grande punição na frente de todos. As pessoas descobrirão que ela traiu Saide e que deu a luz ao filho de outro homem. Mas ao saber toda a verdade, o marroquino Saide ficará com sangue nos olhos e disposto a se vingar quando souber de tudo, ele então acabará tramando um grande plano. Mas para que possa ficar com sua herdeira, a Jade ainda também fará uma armação com a ajuda de Zoraide. E tudo isso você acompanhará a seguir. Tudo começará com a Zoraide indo encontrar com a Jade para lhe dar a notícia sobre Rania. A mulher estará inconformada com a situação em que a jovem se encontra, afinal, não estará sendo nada fácil. Com isso, Zoraide irá dizer a Jade que então ela está com pena de Rania e ela não se conforma também que Rana tenha tido um filho homem e ela ainda acha que desta forma, Saide acabará abandonando a mulher. Muito nervosa, Jade não esconderá o seu contentamento com esta informação. A mulher que quer apenas ficar com sua herdeira dirá que isso é uma coisa boa, afinal assim o homem esquece de vez a menina e a entrega para ela de novo. Zoraide, no entanto, se assustará com a atitude da mocinha e dirá que ela não deveria dizer isso, pois a filha dela gosta muito de Saide e que Jade está sendo até mesmo um tanto quanto egoísta. Mas tomada pela raiva, Jade dirá que não sabe mais o que fazer para tirar Saide de seu pé e que ele não é também um bom moço quanto todos imaginam. Em seguida, ela ainda muito furiosa dirá que ele mereceu o que Rania fez com ele. Zoraide, porém, ao ouvir isto, ficará muito confusa e indagará a mulher sobre o que ela está falando. Jade então fará uma revelação bombástica neste momento. A mulher dirá que ouviu uma conversa de Rania e Amina muito reveladora. Ela então acabará contando tudo a Zoraide, deixando a mulher muito surpresa diante da confissão. Zoraide então exigirá que ela conte tudo imediatamente. Neste momento, Jade contará o que ouviu. Ela dirá à amiga que quando esteve próxima de Amina e Rania, conseguiu se esconder. E assim, ouviu Rania perguntando à irmã o que ela tinha feito a Saide. Furiosa, Amina contou absolutamente tudo a sua irmã, dizendo que Saide tem uma amante brasileira e que ela não conseguiu suportar ele ficar indo e voltando com esta mulher. E que para piorar, ainda ficava correndo atrás de Jade feito um cachorrinho. Rania ficará surpresa com a revelação, mas o que virá a seguir ainda irá piorar e muito a situação. Pois Amina comentará que mesmo Saide, tendo feito essas coisas, Rania não deveria ter feito o que fez. Afinal, se o homem descobrir o que ela acabou fazendo, ela levará muitas chibatadas. Neste momento, Rania também se preocupará em ser castigada, pois estará acobertando a irmã. A mulher estará temendo na base com medo de que Saide descubra o que sua irmã fez e que ela foi parar na cama com outro homem. A cena de flashback na qual Jade se lembra deste ocorrido terminará e a novela retornará para Zoraide e Jade já conversando. Zoraide ficará completamente assustada com esta descoberta e dirá que Jade não acredita que Rania fez isso, principalmente com Saide, sendo ela tão apaixonada pelo homem. Mas Jade ainda mostrará que as coisas são muito piores do que a mulher imagina. Intrigada, Zoraide perguntará para ela o que pode ter além disso. Jade então não esconderá absolutamente nada e contará que existe muito mais caroço neste angu. A mulher assim revelará que logo depois que ouviu esta conversa, não demorou nada para que Rania aparecesse grávida. Neste momento, Zoraide ficará de boca aberta e logo concluirá que o filho de Rania pode não ser o de Saide, mas sim de outro homem. Imediatamente, a mulher ficará muito preocupada com a situação. Ela então dirá que isso será uma grande tragédia, pois o nome de Saide será arrastado pela lama. Neste momento, Jade prestará bastante atenção nas palavras de Zoraide e dirá que isso pode ser muito bom para ela. Afinal, somente assim ela conseguiria ficar com sua filha e tiraria Saide de uma vez por todas de sua cola. Zoraide então decidirá ajudar Zade e revelará a mocinha que está tendo uma ideia para que isso aconteça logo. Jade então perguntará o que a mulher realmente quer fazer. Zoraide, por sua vez, dirá que quer ajudar a mulher a todo custo. Ela então contará para Morena que as duas se vingarão de Saide e por tudo o que ele tem feito. Intrigada, Jade perguntará para a amiga como ela pretende fazer isso. Zoraide então acabará ficando um pouco pensativa, mas logo contará para Jade todos os seus planos. Ela em um momento então ficará apreensiva, pois acabará acreditando ser a palavra delas. Por um momento Zoraide ficará um tanto quanto apreensiva, afinal será a palavra delas quanto a palavra de Rania e que assim seria difícil provar alguma coisa. No entanto, Zoraide terá um estralo e imediatamente ela se lembrará que elas podem fazer um exame de DNA e usar isso contra as megeras. Jade, porém, se mostrará muito apreensiva diante da ideia de Zoraide. Afinal, ela acredita que isso seria impossível, pois ninguém da religião delas faria isso. E para piorar a situação, se for a palavra delas contra a de Rania, acabará que Saide acreditará na esposa e não nelas duas, fazendo assim com que todo plano vá por água abaixo. Mas Zoraide estará totalmente determinada a ajudar a amiga. Assim, ela até mesmo bolará um plano genial para que isso aconteça. A mulher dirá que não precisa provar nada por enquanto, pelo menos não por agora, a mulher, mas que só precisam fazer com que Saide acredite na verdade. Zoraide então se mostrará convicta da ideia que acabou de ter e até mesmo dará um sorrisinho maléfico para Jade, o que deixará a morena muito apreensiva e com medo de toda a situação que pode estar por vir. Jade, porém, ainda indagará o que Zoraide pretende fazer para que Saide acredite nela. A mulher então dirá que a mocinha irá ver agora mesmo, afinal, as duas não podem perder mais tempo. Zoraide então imediatamente se aproveitará do fato de Saide não estar em casa naquele horário, pois estará trabalhando. Ela então pegará o telefone e ligará para a casa do homem. Quem atenderá será a Mina. Para conseguir o que quer, Zoraide até mesmo disfarçará sua voz e dirá que gostaria de falar exclusivamente com Rania. A mulher ainda se fingirá, dizendo que é secretária de Saide. No entanto, a Mina será muito mais esperta e responderá que Zoraide não a engana. Em seguida, perguntará imediatamente o que a mulher quer com sua irmã. A Mina, porém, ainda se mostrará muito alterada ao telefone. Zoraide neste momento também perderá a paciência. Ao ver que parte do seu plano não deu nada certo, ela exigirá falar com Rania. A Mina então comentará que ela é uma mulher muito abusada e que não iria interromper o descanso de sua irmã que acabou de ter um filho, de forma alguma, para falar com ela. A Zoraide, no entanto, se segurará e responderá que ela exige falar com Rania. Afinal, se não falar com ela, contará imediatamente tudo para Saide, sobre o verdadeiro seu pai do filho dela. A Mina, do outro lado da linha, ficará pálida diante das ameaças. Sem ter o que fazer, ela imediatamente levará o telefone para a irmã e dirá ser Zoraide. Rania então dirá que não quer falar com a mulher de jeito algum, que pelo contrário, quer ficar com o seu filho. Mas neste momento, sua irmã revelará tudo que Zoraide sabe. E assim, a mulher até mesmo começará a passar mal diante da possibilidade de ser desmascarada. Ela, assim, acabará falando com Zoraide para descobrir o que ela quer. A amiga de Jade, então, dirá para a mulher que exige que Jade consiga ver a sua filha. Rania, por um momento, se negará, mas logo será lembrada de que sua vida pode ser exposta. Com isso, ela aceitará. Depois disso, as mulheres armarão o encontro e Jade estará muito apreensiva. Porém, Zoraide dirá Jade tudo o que ela tem que fazer. A fim de ter sua filha novamente em seus braços, agora para sempre, a mulher a catará. Jade, então, se encontrará com a menina. Mas mãe e filho ficarão muito emocionadas. Porém, logo, a dançarina pedirá para que a criança consiga um fio de cabelo de Saide e um de seu irmão mais novo. A menina, por sua vez, Zoraide ficará confusa e perguntará a mãe para que serve isso. Jade, então, dirá que serve para que elas consigam ficar juntas para todo sempre. A criança, então, logo a aceitará. Ela voltará para casa e fará tudo como sua mãe e Zoraide pediram para ela. Dias depois, então, Zoraide finalmente conseguirá fazer o teste de DNA e e mostrará que aquele realmente não é o filho de Saide. Mas quando estiver com o documento em mãos, Jade decidirá dar para trás. Com medo do que Saide possa fazer com ela e com sua filha, a mulher desistirá do plano. Zoraide, por sua vez, não terá medo assim como Jade. E mesmo a jovem implorando para que ela não conte nada Saide, a mulher revelará toda a verdade. Além de entregar o exame, ela jogará na cara do ex-companheiro de Jade tudo o que sua esposa fez com ele. O homem, em um primeiro momento, não acreditará. Ele ficará boca aberta ao ouvir que Rania o traiu. Porém, Rania, neste meio tempo, ao ser confrontada por ele, negará absolutamente tudo. Mas Zoraide estará convicta e dirá que para Saide, para que ele faça um exame de DNA ele mesmo se não acredita nela. Rania, com medo, dirá que isso é um grande desaforo, principalmente para a religião deles. Zoraide, por sua vez, não deixará barato e dirá que ela está apenas com medo da verdade vir à tona. Saide, no entanto, colocará a esposa contra a parede. E assim, ela não terá alternativa a não ser confessar tudo. Nervoso, ele então acabará não só castigando Rania, como também a expulsando de casa. Saide ainda a acabará implorando pelo perdão de Jade após devolver a filha do casal. Ele então pedirá perdão para a mulher até mesmo de joelhos. Jade, por sua vez, acabará continuando ressabiada com Saide. Ela até mesmo o perdoará, mas irá querer manter certa distância. Neste meio tempo ainda, a mocinha agradecerá a Zoraide. Por fim, ela conseguir ficar com sua filha. Afinal, se não fosse o plano genial da mulher e além dela ter se arriscado, ela jamais conseguiria ver a sua herdeira novamente. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela O Clone? Gostaram que Rania foi desmascarada? Além disso, acham que ela teve uma punição justa? Ou merecia algo muito pior? Para mais, gostaram que Jade e sua filha finalmente ficaram juntas? O que acharam do plano de Zoraide? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.